Boa tarde a todos vocês que me acompanham aqui no canal Onde é que vocês estão pessoal? Vocês estão bom? Pessoal, BR-116 Aqui na frente é o Triângulo de Realeza, Manhuaçu Onde a BR-116 e a BR-262 se encontra ali Pois é pessoal, vamos embora lá para mais uma série bacana aqui Vou ficar com duas séries devendo para vocês aí, né? Finalizando ela aos poucos, cada episódio aí a gente vai chegando ao fim de cada série dessa daí Graças a Deus a gente, com a força de Deus, vamos conseguir, né? Muito trabalho aqui, terminar essas duas séries Inclusive um é aqui até o Governador Valadares A outra é essa que nós estamos começando agora Para quem conhece, aqui é o posto Barrigão, Manhuaçu, Vitória Seguindo em frente, Belo Horizonte e Salvador Belo Horizonte você vai ter que contornar a esquerda Salvador, né? É Bahia, é só manter aí a 116 aí Ok? É, aqui é o trevo de Realeza aqui em Manhuaçu Pessoal, também nem está descendo a 262 aí É... Vem aí de Belo Horizonte Toda cidade aí É... Que a BR-262 corta aqui Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mais uma série bacana aí Graças a Deus, né? Hoje, pessoal Hoje é... Hoje é quinta-feira, pessoal É... Quinta-feira, dia 8 de fevereiro 2024 Vamos ver como é que está a 262 aqui Vamos ver com vocês para essa etapa aqui Fazer uns vídeos aqui de 25 a 30 minutos E vou partir até chegar lá em Guiana, ok? Ó, Manhuaçu 12 quilômetros Martins Soares 36 e Vitória 200 Vocês viram ali? 200 É muito... É muito... É muito chão, pessoal Pois é É... Vamos... É... Ver como é que está aqui O recapeamento também, né? Última vez que nós passamos aqui Fiz até vídeo aqui É... Ah, voltando lá É 246, né? Vocês viram aí? Volta o vídeo aí que vocês vão ver Eu falei 200 Mas é 46 ali, né? 246, né? Se tiver errado, volta aí que vocês vão ver Até Vitória, tá? Até Vitória Mas nós vamos até Viana nessa série, tá? É... Na BR-101A Vai sair lá no quilômetro 305 Fazendo a PRF ali De Viana, ok? Então vamos lá pra... Uns 20, 25 minutos de vídeo Tá? Nessa primeira parte Então, pessoal É... Última vez nós viemos... Vínhamos pra cá Fiz o vídeo até... É... Manhuaçu aqui No qual... É... Ia dar segmento ali na MG111 No qual o vídeo tá aqui no canal MG111 ali de Manhuaçu Até lá em Ipanema, né? Tá tudo asfaltado novinho, né? Quer dizer, como asfaltado não vinha É um asfalto meio precário Você acompanhou aí Gostou do vídeo Obrigado por deixar a mensagem lá Fico feliz aí que vocês... É... Deixaram os comentários Deixaram o joinha Se inscreveram Muita gente se inscreveu no canal Através daquele vídeo lá também Manhua Mirim Alto Jequitibá Alto Caparaó Pico da Bandeira Ah... E espera feliz também, né? Lá quase chegando o Espírito Santo Nessa linha aqui Da MG111 ali Falando nisso Aproveitar Vamos começar aqui Você é novo aqui no canal Primeira vez que Tá entrando aqui Vamos ver esse vídeo aqui Ah, eu conheço Realiza Conheço Manhuaçu Conheço 262 Vamos ver como é que tava É... A situação do 262 É... Prazer Eu sou o Elias Santos Caminhoneiro Sou lá de Linhares, tá? Lá de Linhares Né? No Espírito Santo Gosto de trazer vídeos aqui no canal Aqui mostrando a situação da rodovia Por isso que eu falo a data Gosto de falar o dia Certinho Pra vocês se programarem Carnaval tá chegando aí, ó Pessoal, muito cuidado aí Tá? Ontem mesmo Tá aqui no canal Um acidente forte ali É... Perto de Água quente ali É... Vindo de De Teresópolis Pra Pra sair aqui na Em Minas Gerais Na linha da 116 Ali, né? Então muito cuidado Você vê muitas situações As pessoas É... Arriscando as suas vidas Vida de terceiro Por nada Por minutos aí Por ganho de tudo É... Não compensa você Ter uma troca aí Não nada Troca aí A sua vida E a sua família Dois de terceiros Por um tempo Ganho aí na estrada Não compensa Não compensa Tá? Então muito cuidado aí Nossas estradas Anos e anos Estão aí A mesma via Né? São todas as condições Boas, condições ruins Mas é a mesma via E os veículos Só estão aumentando E não tem fluxo pra isso Tá? Não tem... É... Pista Quer dizer Não tem pista Pra aguentar o alto fluxo aí Beleza? Então Você tá aqui no canal Gosta do tipo de conteúdo aí É bem simples, tá? Mas é de coração Se gostar Se gostar Se inscreve Pra dar essa força Não esquece De deixar o joinha E você que já acompanha aqui Tá bom? E nisso, né? Eu vou agradecendo vocês aí Que deixam mensagem Eu vou falando o nominho de vocês aí Pois é, pessoal Aqui, última vez que nós passamos aqui É... Aproximando de manhã O açulo ali Né? Ele estava vindo Recapiano, né? Colocou na camada de asfalto Em cima desse aí Não é refazendo E fazer, né? Quando ele estira toda a camada aí Refaz o asfalto Faz um outro asfalto Ele estava recapiando Porém Não avançou não É apenas 12 quilômetros aí Mas não avançou não Tem um tempinho Já que nós passamos aqui Se eu não me engano Tem uns dois a três meses Tá aqui no canal Aqui a data da postagem E tá ainda dessa forma aí Vamos ver aí pra frente Talvez Não sei se é a chuva Que atrasou aí Porque recapiar Normalmente eles não Não mexem na Nas vias laterais aí Pra poder expandir mais Tirar uma curva Passar mais reto o corpo Enfim É um serviço, né? Mais leve Acho eu, né? Beleza? Então falando nessa linha aí Da É AutoCheck de Bar Banho Mirim Tem um amigo Everaldo Cardoso Lá de AutoCheck de Bar Abraço pra você, amigo Tudo bem com você? Como é que vai? É Lá de Espera Feliz Tem um amigo Sandro Sobrinho Ô, Sandro Mais uma vez Vamos passar aqui Pertinho aí da Da entrada aí Da Da sua cidade, hein? Pertinho assim Entre aspas, pessoal Tá um trechinho bom Nunca fui lá Nessa linha da MG111 É Pico da Bandeira Pé da Menina Enfim É Nunca passei Tenho muita vontade De passar Pessoal Forte chuva de cedo, né? Tá aí o tempo aí É O verão Chuvas Chuvas de verão Tá aí Chove Calcustar o sol Chove de novo Temporal Raio Trovão Alaga Cai árvore Meu Deus Então muito cuidado aí Você que vai pegar uma viagem longa Você Esses eventos de natureza aí Tá bem Bem É Intenso nessa época, né? Eu já passei por Só hoje Já passei por lagamento Já passei por ave do chão É Então Uma série de coisas aí Que eu já passei hoje, né? E sol quente também Né? Enfim Tem Tem que se adequar a isso aí Bom Vamos aqui chegando em Manhuma Sul É Pois é Mais um episódio de 2024 É Então Parte 1 Parte 1 aí Dessa série Né? Trevo de realeza Aqui em Manhuma Sul Até lá em Viana No Espírito Santo Ligando A 116 aqui Passando pela Toda extensão da 262 Até lá em Viana No quilombo 305 Beleza? Da BR-101 Tá? Ok? Tranquilinho assim? Pois é Não esquece de deixar seus comentários Se assim vocês Quiserem, tá? Se não Se inscrevendo Deixando o joinha Já me ajuda Depois demais aqui Ah, rapaz O negócio tá Matando mosquito O tratamento do Arla Você que acompanha caminhão Né? Por que que eles inventaram O tal do Arla? Eles estão entrando aí Tirando de lá Entrando aí Eles inventaram o Arla Por causa disso aí Então olha quantos gases Né? Quantos gases queimados Que tá jogando no meio ambiente Né? Né? Esses caminhões aí Aí por isso que retaram o Arla Que faz o tratamento dos gases E joga, né? Os gases trabalhados Já tratados no meio ambiente Né? Claro que É... Os veículos mais antigos Como aquele ali Vão se acabando aos poucos E os... Isso, a regra só vale Os veículos Os veículos novos Beleza? Falando nisso Você que acompanha caminhão Eu creio que eu vou conseguir fazer ainda Essa semana Hoje é quinta-feira, né? É... Amanhã É... Vou ver lá com a... Com a menina de vendas lá Da Volkswagen Linhares da Maiara É... O 13-180 Volkswagen, né? No qual eu trouxe um concorrente direto aí É o 13-17-B6-Bens Configuração Enfim Alguns detalhes aí Eu gosto de trazer pra vocês É... Já pegar um caminhão desse Pra configurar O mais... É... Entendido Beleza? Então Vamos ver se eu consigo trazer O 13-180 É... O delivery 3-4 Brincadinho lá No Mercedes-Benz No Mercedes-Benz não No Mercedes-Benz eu trouxe aqui O 13-17 Volkswagen Delivery Volkswagen Pois é Pessoal Você não faz ideia Como aqui tá ruim pra andar Tá tremendo tudo Também que a câmera é boa De estabilização Senão Olha que situação Caramba Você que vai viajar aí Vou fazer o vídeo dessa 262 Ah aqui ó Mas aqui desde a última vez Estava parado aqui mesmo Pode acompanhar no vídeo aí Aí daqui pra lá Ó Espararam aqui Voltaram Mas não Gente A gente tacar ótico ali Tá muito complicado Você de veículo pequeno aí Muito cuidado aí Pra você perder um alinhamento Um balanceamento Uma batida no buraco daquele Aí pararam aqui ó E sem falar né Estourar um pneu Se agregar um pneu Bom Enfim Muito cuidado nesse trecho aí Graças a Deus aqui ó Deu uma melhorada Opa Ok Pois é Então como eu falei pra vocês É No decorrer do vídeo aí Eu vou trazendo o nominho de vocês aqui Fazendo agradecimento tá Você tá no vídeo aí até agora É princípio de vídeo ainda Mas significa que você gostou do vídeo Muito obrigado aí pela atenção Pelo carinho aí tá E todos vocês tá bom Meu amigo Amaro Aldo Zá de Campos dos Goitacazes Abraço pra você irmão Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro Pra quem não conhece tá pessoal Muita gente acompanha De outros estados do Brasil Né Eu gosto muito bem É De Falar cidade E estado né Talvez eu consigo liberar um pouco de veículos Pequeno aqui atrás Vai embora meu filho Melhorou aqui ó Olha que maravilha Todo mundo tava vindo devagarzinho também Devido Agora já não dá mais Já não dá É Devido às buraqueiras Aí melhorou aqui Já apertaram o pézinho um pouquinho Pra Passar por Manho azul Tchau abraço aqui também Meu amigo E Devaldo É Ah E Devaldo É Lá do Rio de Janeiro Valeu Devaldo Prazo pra você viu Obrigado pela mensagem Pela companhia aqui no canal Viu Muitíssimo Obrigado Pois é Vamos ler aquela placa ali Vitória 246 Aí repetiu de lá Ibatiba 79 Martins Soares 27 E Reduto 13 Beleza Vambora que bora aqui né 262 Esse aqui ó Lizinha assim Bonitinha Sinalizada É um sonho né Não consigo liberar mais alguém aqui Limpar Só demora mais um pouquinho Vai sujar E como já tá sujando lá Já apareceu Apareceu Rapaz tentou ultrapassar aqui É uma dica que eu sempre dou aqui Pra você que tem veículo leve Não acostumado com a estrada Você vai fazer ultrapassagem Então vamos botar Câmbio manual Pra poder você Entender melhor Também serve O câmbio automático Mas aí Você vai ter que colocar no manual Ou pra você ganhar mais explosão Ou até mesmo Você pisar mais forte Que ele automaticamente Ele reduz uma marcha No câmbio automático Como a maioria Câmbio manual Você tá numa quinta Igual o rapaz Estava aqui atrás É Eu chamei ele pra vir Pra ultrapassar Que tava limpo Ele colocou do lado Ele saiu atrás Da força do vento Aqui Eu tô cortando o vento Aqui ele tá aqui atrás Quando ele bota a cara lá Ele vai pegar A resistência do vento Então o que que a gente indica Você fez Fazer uma ultrapassagem Tá numa quinta Joga uma quarta Você vai encher mais o motor Vai dar mais torque nele Vai fazer ultrapassagem mais rápido Naquele que você tá atrás Na mesma marcha Tá pessoal Dica pra rapaziada Que perguntem Que tá tirando a habilitação As pessoas aí Que tá pegando experiência Você tá Se você continuar Na mesma marcha Que você sai atrás Do veículo Pode ser qualquer veículo Sempre o da frente Tá cortando o vento Com o caminhão Ainda melhor ainda Que o caminhão Tá cortando mais vento Ainda Você pega o vento De frente Aí você fica ali Pegando a velocidade Aos poucos Pessoal Aos poucos Tá Então reduza a marcha Você vai ganhar explosão E vai passar mais rápido Aí o veículo Pra ser Que tá Que você vai ultrapassar Tá Não esquece Que da marcha Não E nisso Viu o quanto Que ele demorou Pintou o carro E ele acabou Voltando Se ele insistisse Eu ia fazer o que Eu ia tirar o pé Desafrear Frear E tirar um pouquinho Pra evitar isso Quanto mais ágil Você fazer uma ultrapassagem Melhor Pessoal Chegando aqui Em Manhoaçu Aqui na linha Do 262 Aqui Nas Minas Gerais Como é que eu gosto de falar Abraço A todos os amigos mineiros É Meu amigo Antônio Racioli Agora que eu Deixa eu ver se eu acho O nome dele aqui Ele é daqui de Manhoaçu Sempre deixa mensagem No canal Né E Deixa eu ver aqui O nome dele Está difícil eu achar Na verdade Eu me programei Pra trazer os nomes Outros Sequência de nomes Né Só que eu lembrei aqui Do amigo Daqui De Manhoaçu São bastante gente Graças a Deus Feliz aí Que vocês aí Que acompanham aqui o canal Tá Muito obrigado Meu amigo Bendito Ferreira Lá de Jardim Antieta Serra Lá de Espírito Santo Abraço aí Obrigado aí Por acompanhar aqui o canal Se eu não me engano É Antônio Acioli mesmo Né Daqui de Manhoaçu Se eu não estiver enganado Vocês vão Me perdoe Tá Quilão 39 BR 262 Vamos que vamos aqui Na regressiva E até lá na divisa Com o estado Do Espírito Santo Vamos dar sequência Lá Pegar toda a linha Lá Rapaziada Tomando uma branquinha O chapa ali Tomando uma branquinha Misericórdia Já dá aqui De 50 por hora Essa é Amanhãçu Mais gente Deixa a mensagem Aqui no canal De Amanhãçu Redondeza Aqui Uma água Aqui Abraço Pra vocês Viu Deixa eu molhar a garra Tenta aqui O pessoal não conhece Aqui da freada Sempre quebra-mola O quebra-mola Não tá pintado E não tem a placa Eles tão reformando Aqui né Só vê barca de freada Ali em cima Pois é Aqui no perímetro urbano Aqui de Amanhãçu Melhorou bastante Era melhor deixar Do jeito que tava Era melhor deixar Estrada de chão Tava bem complicado Caótico Agora graças a Deus Deu a melhorada Falta chegar lá Em um treino de realiza Nós começamos o vídeo Nossa ali tá Terrível Aqui Pois é Essa é a parte Uma É Amanhãçu Realeza De Viana São cerca aí Pessoal Deixa eu ver aqui São cerca de 240 quilômetros Tá Nesse trecho aí E Tempo de viagem Quatro horas e meia Sem parada Tá Claro que você vai fazer uma parada Vai aumentar esse tempo de parada Tá Ok Até lá Em Viana Aí eu vou pra Vitória Vou andar mais 20 Mais 30 quilômetros Aí você faz sua soma aí Normalmente Quando você Busca aí É Uma pesquisa de internet Né Você Ou até mesmo O Waze Sem um ponto de referência Ou seja Sem um endereço É Fixo Ele vai te dar Na entrada da cidade Na saída da cidade de uma A entrada da cidade de outra Beleza Tipo Ah daqui vai dar 240 Aí você vai lá No seu dono Aí no carro Zero Parcial Aí quando chega lá Deu 280 290 Mas ah Eu tava vendo lá No canal do rapaz Ele falou que é 240 Mas 240 É até ali na chegada Até na BR-101 Se você vai andar Mais 30 40 quilômetros E chegar no seu ponto final Aí já é um outros 500 Tá bom Eu peguei um detalhe desse Aí eu tive que explicar Se você Quando coloca endereço Exato Aí não tem como mudar Aí é aquilo mesmo Agora quando você coloca É Só cidade Sem um ponto de referência Dá nisso aí Ok Manhua Sul Minas Gerais Eu sei que pegou o vídeo Pelo meio BR-262 É Essa aqui vai ser a parte 1 Do projeto É Realeza Trilho de Realeza Aqui em Manhua Sul Né Até lá em Viana Ali na BR-101 Ok 240 quilômetros Aproximadamente Pra nós aí Bater aquele papo Conversar um pouquinho E fazer aí Umas partes bem Fazer umas partes bem curtas Não fazer muito longas não Pra não ficar cansativo Ah Elian Mas eu gosto de vídeo longo Então Vê uma parte Já vê a outra em seguida Já dá sequência Na outra em seguida aí Beleza? Deixa eu entrar aí Olha É isso Perito urbano é isso Vê se quando Um passa pra lá Um passa pra cá Por isso que a velocidade É sempre 40 por hora Né Então Muito cuidado É O acúmulo de veículo aí Evitar acidente Né Pessoal Vocês viram aí Com a reportagem É Ontem eu tava em Eu pernoitei lá em Viraí É Uma Uma carreta Transportando Acho que era Uma Retroescavadeira Não me lembro o nome Daquela Daquela Retroescavadeira Ou escavadeira Bom Enfim É Daquelas bem altas Passou na passarela Lá em Linhares Acabou É Derrubando a passarela Tinha um Rapaz passando de bicicleta Nossa Que Que tragédia Bem complicada A situação Normalmente Quando você tá com um excesso Lateral Ou de altura Você faz o mapeamento Pega licença Tem a licença Pra você Trabalhar E faz o mapeamento Onde você vai passar Pra evitar isso aí Viaduto Altura de viaduto Você botou uma máquina Em cima da prancha E pega a treina Vai lá e mede O braço dela Ficou pra cima Então tudo isso Tem esses cálculos De viagem Então pra você Tem a passarela Tal cidade Que lá é Sei lá Cinco metro e meio Seis metros e meio Então você tem Tem que ter esse cuidado Mesma coisa Você aí Que tá vindo aí Pra estrada Saiu Da categoria B Pra C Ou T E pegou um caminhão Médio tamanho Média altura Principalmente baú Que varia muito a altura Tá Pra você Como você for passar Normalmente tem Ó Um viaduto Tá lá A metragem dele Você pode reparar isso Tanto largura Quando ele é estreito Né Mas o normal Que você vê mais É altura Tá Isso é Obrigatório Por lei T Né Você vai aqui Olha o tamanho Ó E lá Que não passar Ela tinha A altura Né Ou seja Se a gente A gente Da altura Que ele tava ali Opa Não vai dar pra passar aqui não Eu tô falando assim Por alta Pessoal A gente não sabe Ainda disso Fecho É O que causou Aquele acidente Lá O fato é Que O braço Da Se está reto Descavadeira Se eu estiver falando Errado Aí vocês me corrigem Pegou na passarela Derrubou a passarela A passarela Caiu em cima Da carreta Graças a Deus Que o cavalo Tinha passado É E tinha acabado De passar um veículo Branco Com a moto Pensa Meu Deus Eu vi o menino Quebrou a perna Deu Batilas Prosta Que tava Trafegando De bicicleta De cima Da passarela E ela ativa Aquela passarela Tá ativa mesmo Né Foi bem mais Mais cedo Tinha gente Tinha gente Passando lá em cima Que tragédia Meu Deus Que tragédia Pois é Então vambora aqui Aí aconteceu aqui Todo mundo parado É acidente Alguém passando mal Alguém passando mal Nossa Parou todo mundo Entendi Não Liberou agora É alguém passando mal Gente Bom Então vambora lá Passando aqui Em Manhoaçu BR262 Aqui nas Minas Gerais Vambora que bora Deixa eu continuar Dando um alô aqui Né Pra você que Sempre acompanha Aqui o canal Que deixa a sua Mensagem aqui No canal Tá Muitíssimo Obrigado Meu amigo Ricardo É O Ricardo tava conversando Com ele aqui É de Santana Do Manhoaçu Ô Ricardo Abraço pra você Sua família Viu Obrigado aí Pela atenção E Vou deixar a mensagem Aqui no canal Viu Deixou a mensagem Aqui no zap Do canal Também Muitíssimo Obrigado Amigo Ricardo Meu amigo Orlando Ribeiro Duque de Caxias Boa tarde Tudo bem Boa tarde Como é que vai Pois é Pessoal Não falei A hora É a hora Que eu comecei Lá Pois é Agora é 13 horas E 38 minutos Parei pra almoçar Ali Em São João Do Manhoaçu No Poço do Basto Ali Que comida boa E comida mineira Bacana Né Não que os outros Estados sejam ruins Mas A comida mineira É Diferenciada É Rapaz Gosto muito A comida mineira A comida capixava Também Boa Mas Eu tenho Carinha enorme Pelas Conzinhadas De Minas Gerais Que tem um tom Fazer O alimento Se dá pra liberar Alguém aqui É que agora Duas faixas Subindo É só um trechinho Também Aqui E já acaba Só pra poder liberar Um carro Ou dois Que seja Dei com esse pesado E o banco Do Poço Pois é Meu amigo Orlando Ribeiro Seu Pelarmina Ribeiro Duque de Caxias Rio de Janeiro Obrigado aí Pela Pela companhia Aqui no canal Deixar a mensagem aqui Meu amigo Carlos Viana Ô Carlos É lá de resenha Do Rio de Janeiro Abraço pro C Viu Obrigado aí Pela companhia Valeu Valeu Duvalino Ramos Mesquita Rio de Janeiro É Como é que eles falam Assim Parceiro aqui do canal Já Manda mensagem Compartilha Né Já se bem É Familiarizado aqui Com Com os comentários Aqui no canal Beleza Meu amigo Lima Santana É É Vai de São Gonçalo Rio de Janeiro É o proprietário Do Tigrinho Tigrinho É um 113 Né Um 112 113 Eu vou Lima É Bem caprichado aí É Gosto de Ter os cuidados Muito bom Pois é pessoal Aqui ó É Você vai entrar aqui Pra descer pra MG11 É dessa aqui ó Vocês lembram Indo lá pra Ipanema Fizemos trevo aqui Descimos aqui Descemos aqui E fomos lá Até Ipanema Ipanema Tá Vídeo até lá Sem corte Ficou bacana O vídeo Que tinha anos Que eu não passava Aí fugir Dessa estrada Aí É Por causa Que a via Beleza Tranquilinho Parque Nacional Do Caparaó Pico da Bandeira Acesso A 4KM Esse aí tá pesadão Né Também quiseram do asfalto Aqui dá uma fila Pessoal Uma fila retada Isso aí que eu tava Imaginando É Se o asfalto Ele veio Lá da divisa Passando por um ano de manhã sul Até lá no trevo Né Isso aí que eu tava pensando Que aqui também Quando eu passei O ano passado Que eu fui pelo horizonte Tava bem ruim Tá Tava mexendo Mas tava bem ruim Mesmo Esse trecho aqui Abraço amigo Igor Siqueira É Lá de Vila Velha Boa amigo Abraço pra você E sua família Vivo Muitíssimo Obrigado aí Pela atenção Obrigado por fazer Companhia aqui no canal Circuito Pico da Bandeira Reduto 3km Manhumirim 16 Manhumirim é perto assim Achei que eu Pensava comigo Que era mais longe Aqui é um radar De 80km por hora Tá Porque se não botar De 80 Desse aqui Num 160 Limite município Reduto Com Manhuaçu Então Aqui já pertence Reduto Aqui É cidade Tá pessoal Cidade Assim como eu Achei que Reduto Logo eu não conhecia Essa região No passado Aqui Eu achei que Pertencia A Manhum A Sul Mas Não É Pertence Se próprio É município Beleza Vinte e poucos Kilómetros Já Vinte e poucos minutos Já Pessoal Tá na hora De encerrar O vídeo Tá na hora De encerrar Fazer aquelas Perrinhas Bem curtinhas Pra vocês Poderem ver o vídeo Parque Nacional Do Caparaó Acesso a dois Que o nome Pico da Bandeira Tá aí o Pico da Bandeira Que eu tenho Muita vontade De conhecer O Pico da Bandeira Quem sabe Nas minhas férias As férias do ano passado Aí Que quando eu ir Não consegui Nas férias desse ano Quem sabe Que dá certo Né Oi Jânia De São Paulo Boa tarde Você tá bom Sempre ligadinho Aqui no canal Amiga Maria do Carmo Ô Que bom Vocês gostam Aqui do vídeo Gostam Fazer companhia Aqui no canal E eu não viajo Sozinho Não é mesmo Meu amigo Afonso Silírio Lá de Praia Grande São Paulo Ô amigo Afonso Boa tarde Aí Trepilinho É Quinta-feira Amigo Quinta-feira Nossa Que puladeira aí Quando acontece isso Pessoal Vocês fazem isso Seta Acostamento Ó Ó lá Pisti Maria Tô quase parando aqui Pessoal Tô quase parando Tá vendo Agora Seta e volta Pessoal Atrapassando Subindo Contínua Olha Misericórdia Cada fragante Que a gente pega Na estrada Né Esse dia eu vi Pessoal Um fragante Desse Mas Não foi eu O outro Normal de estrada O cidadão Pegou a PRF Pegou a PRF De frente Aqui ó Tudo contínua Pegar subindo Contínua Ver se tem condições É São coisas Acontece Na estrada Ai Jesus Vamos embora Aqui Perímetro urbano De Reduc Aqui Nas Minas Gerais Cada um Fragante Que a gente pega Aqui é só Vendo pra Cris Se fosse Essa é a realidade Pois é Reducor Reducor Tá Reducor Mais um Aí eu saio fora Meu Deus Pico da Bandeira Parque Nacional do Caparau Pico da Bandeira Entra à direita Né Então a MG111 Pessoal Até onde eu falei Que vai pra Ipanema E aí ela vem juntinha Aqui com a 262 Aí quando chega aqui Reducor Maiubirim Alto Jequitibá Entra aqui ó É rapaz Tá pertinho de Alto Jequitibá aqui Pois é Quilhão tô 29 Eu vou encerrar o vídeo Aqui tá pessoal Vou dar uma parada aqui Eu vou encerrar o vídeo Aqui tá bom E daqui a pouco Aguenta aí Que eu vou continuar É No outro vídeo aqui Né Na parte 2 Aí nós vamos seguir aí Né Até onde Assim Deus permitir Tá bom Deixa eu dar uma parada aqui Abraço pra você Me aguarde aí Daqui a pouco tá voltando Pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo E fui